Andra Mix! Fala Guerreira! Que tem amor e carinho, porque foi isso que nosso prefeito Abelardo nos ensinou, respeitar uns aos outros, não é isso aí gente? Olha, então 2 de outubro, não esqueça, vote Sacramix 25123, que também tem um projeto muito importante para vocês, que é a construção da Casa da Cultura, onde os jovens e os adolescentes da nossa cidade vão ser beneficiados com música, teatro, danças. E isso, a mãe em casa fica satisfeita, né? Em saber que tem um filho aprendendo alguma coisa para o futuro, ele ser uma pessoa melhor. Então é isso aí, 2 de outubro, não é que tia Rita? Não esqueça, Abelardo com certeza, porque esse povo aqui diz tudo gente. O amor é tão grande, que essa nação linda, maravilhosa, vem contra o nosso prefeito Abelardo, ele que é o papai de nós todos, e mais uma vez eu fico feliz. Abelardo com certeza, é isso aí, então 2 de outubro, não esqueça, Sandra Mix, 1, 25123, é nós aí de novo. Olha, isso aí gente, ó, ouvir pra vocês, vamos lá, vamos lá. E aí, ó, ouvir pra vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.